E galera, beleza? Aqui é o Zapcraft. Hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo. Neste vídeo eu trago pra vocês outro vídeo dos plugins do Store Plugins, tá? E dessa vez a gente vai usar um sistema de VIP deles. Que garalho que eu vi aqui, mano. Realmente é muito diferente. E bagarai, porque, cara, eles têm um sistema onde você pode pausar o VIP do VIP que você tá utilizando. Vamos simular que o jogador pegue dois VIP, tá ligado? Aí o cara comprou dois VIP, só que ele quer usar um pra depois usar outro. Então, ele consegue fazer isso. Então, mano, tá interessado? Ligue na decisão pra quem quiser comprar. Tá bem baratinho, vamos falar a verdade. E vamos fazer aquela propaganda dele logo, né? Store Plugins, ligue na decisão. Cara, o plugin que a gente vai utilizar vai ser esse aqui, ó. Store VIP, nesse caso. Ele está nada menos só 15 reais. Mano, troco de bala. Isso aqui é troco de bala, vocês sabem muito bem. Então, compra agora, ele vai estar na descrição. E também aquela propaganda marota da Premium Roche. Ligue na decisão, estamos oferecendo 20% de desconto em todos os nossos serviços. Desde Minecraft até VPS. Entre agora na Premium Roche. Link X na descrição. E também entre no maior grupo de configurações e criações da comunidade de Minecraft. É o ZC. Venha aqui em preferência. E seleciona o que você quer ver na nossa comunidade. Plan, Script, Construção e Design. Scoreboard ou Livestream. Seleciona as categorias que abas com os assuntos específicos vai aparecer pra vocês. Estou com a participação do Word TV. Com o Mundo TV. Valeu pelo vácuo, mundo! E aí, eu estava mutado e não percebi. Beleza, beleza. Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, né? Vamos fazer o seguinte. Você vai... Depois de você comprar, você vai na área de cliente. Você vem em Meus Plugins e você vai procurar o Store VIP. Você vai em Configurações. Nas configurações é bastante simples. É só você pegar o IP da sua internet ou o IP do seu servidor de Minecraft. Ah, Zap, eu não sei pegar o IP do meu servidor de Minecraft. Não tem problema, eu te ensina. Você vai entrar no seu servidor de Minecraft. Vai pegar esse domínio aqui. Vai lá no seu console. Coloca CMD. Coloca barra ping. Ping, né? Coloca o IP e apaga a porta. Você aperta Enter. E aqui vai aparecer o IP da máquina. Beleza? Copia. Vem aqui e cola. Se por acaso você estiver configurando esse servidor em Local Host, no caso, em seu computador, é só você colocar aqui em Localizar o meu IP. Você vem em... Pega esse primeiro IPzinho aqui e coloca aqui. A porta, no caso, é padrão. 25565. Se você estiver usando a hospedagem, o IP é diferente. A porta é diferente. No caso, vai ser a porta, sei lá, que vai aparecer para você. Beleza? Bom, dado... Feito isso, você vem clicar aqui em Baixar. Eu não vou fazer isso porque eu já baixei. Beleza? A única coisa que você vai ter que fazer é em Plans e arrastar o Plans que você baixou na pasta Plans. Nesse caso, o Store VIP. Beleza? Deixa eu fazer aqui a substituição e também, deixa eu ver... Beleza? Outra coisa também que é necessário, pessoal, é usar o Store Plans. Caso você não utilize esse plugin, praticamente os outros não vão funcionar. Então, baixa aí também e coloca no servidor. Beleza? Vamos fazer a inicialização no servidor para configurar novamente. E aqui embaixo, né, vou entrar novamente nas configurações porque a gente precisa pegar a licença. Zap, eu tenho três servidores. Eu consigo utilizar a mesma licença nos servidores? Não. É necessariamente você clicar aqui em Mais para adquirir outra licença. A licença aqui, no caso, está bem baratinho. É R$ 5,00. Beleza, feito isso, olha só, vai aparecer essa mensagem informando que você não tem a licença. Vamos aqui, vamos colocar a licença aqui. E novamente, eu repito, pessoal, não adianta pegar essa licença porque é necessário que você esteja conectado no mesmo IP que eu para você poder usar e tem que também estar usando o mesmo IP e a mesma porta. Então, não vai funcionar. Beleza, está aqui carregando, olha só. Vamos deixar carregar. Ai, ai. Ai, eu estou cansado, jovem. Beleza, já carregou o servidor. Deixa eu ver, já carregou? Já carregou. Vamos fechar e agora vamos lá para as configurações. Bom, vamos entrar na pasta Store VIP e aqui nas configurações é bem simples. Vou até me ajeitar para explicar para vocês. Vamos lá. Bom, aqui nós temos as permissões que você pode liberar para os seus administradores, tá? Nós temos aqui o dar VIP, tirar VIP, gerar chave, deletar chave, editar chave, enviar chave. Várias, que não casou isso aqui, eu acho que é mais para jogador. E nós temos esse sem delay e congelar. Esse congelar é meio que é para parar o tempo do VIP, tá ligado? Eu acho que isso aqui, eu nem aconselho você isso aqui dar para os jogadores, tá? Nem isso. Bom, mas vamos lá. Aqui nós temos o banco de dados, é aquela mesma coisa. Você só pode utilizar banco de dados caso o seu seu seja pesado. Então, se você for utilizar, né? Fica aqui. Aqui logo em seguida nós temos geral. Que no caso, esse geral é o seguinte. Aqui vai executar o comando do LookPax. Para quem não sabe, o LookPax é um plugin de permissão. Nesse servidor que eu estou configurando, eu estou utilizando o PMXX. Então, olha só. Eu estou utilizando esse plugin aqui, tá? O plugin PMXX é completamente diferente do LookPax. Isso quer dizer o quê? São comandos completamente diferentes. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer a seguinte coisa. A gente vai entrar nas configurações e a gente vai alterar a permissão para dar e tirar VIP. Nesse caso, o primeiro comando está aqui como addVip. No caso, parênteses, addVip. No meu caso, estarei colocando pecs, use, jogador, grupo, que no caso é o grupo que ele vai adicionar, addVip. Vocês podem perceber que quase mudou praticamente nada. É a mesma coisa aqui. Pecs, use, group, novamente. Remover VIP. Zap, mas eu estou utilizando outro plugin, group manager. Estou utilizando o bug de permissão. Então, você vai ter que saber quais são os comandos que eles utilizam para tirar e remover VIP. Então, você vai ter que saber os comandos. Nesse caso, como eu estou utilizando o PMXX, então não precisa fazer isso. Aqui nós temos o delay. Nesse caso, quanto tempo o jogador tem para trocar o VIP? Aqui vai ter menos de um segundo. Nesse caso, não tem demora. Deixa eu ver aqui. A ativação para o tempo do VIP só conta quando estiver sendo usado. Ah tá, essa parte aqui é bem interessante. Aqui, esse sistema, ele meio que conta o tempo do VIP quando o jogador estiver utilizando. Aqui tem até uma explicação mais fácil. O jogador possui dois VIPs, mas só conta o tempo do atual dele. Nesse caso, eu estou com o VIP, eu estou com dois VIPs. VIP mais e VIP master. Eu estou usando o VIP normal. Então, ele está contando o VIP normal. Mas o master está parado. Então, se você quiser utilizar, você utiliza. É meio que desvantagem. É meio que existe uma desvantagem, porque nas configurações do PMXX, você pode utilizar. É meio chato falar a verdade, mas isso eu vou deixar você escolher. Enviar mensagem ao jogador ao ativar o seu VIP. Nesse caso, aqui está falso. A gente deixa tudo, porque o jogador tem que saber. Adicionar o jogador em todos os grupos dos VIPs que ele possui, a gente deixa falso. E aqui, nós temos o formato do menu. Esse aqui é meio que um menuzinho personalizado. Nesse caso, a gente não mexe. Aqui, nós temos outra coisinha. Ah, isso aqui, nós temos o sistema de pagamento. Esse sistema de pagamento que ele está utilizando é um sistema de PayPal. Isso quer dizer o quê? Você consegue utilizar o mercado pago? O PAC seguro? Não. Ele só utiliza o PayPal. Se você, do outro lado, quiser adquirir o plugin e aconselhar ele colocar outro sistema, no caso, o PAC seguro, o PicPay e por aí vai, você fale com ele lá. Aqui, nós temos o menu. Esse menu é todo personalizável, mas eu vou resumir. É ver o VIP. Aqui vai mostrar quantos dias de VIP ele tem. Linha 3. Aqui, nós temos uma descriçãozinha básica. Aqui, nós temos o VIP. No caso, é um menu ainda, tá? Se você quiser mexer nas configurações do VIP, é lá embaixo, tá? Mas isso aqui tudo é menuzinho. Desenvolvimos aqui para baixo. Nós temos as mensagens. Nós podemos personalizar a mensagem 100%, tá? Aqui, nós temos a ativação do VIP e a chave recebida. Agora, a gente vai fazer as configurações do VIP, que isso aqui é bem interessante. Bom, primeiramente, aqui vai perguntar como é o nome do grupo do VIP. Nesse caso, é VIP. Aqui, como é o nome do VIP, novamente, a gente coloca VIP. Aqui, é o ícone na cabeça do item VIP, tá? Nesse caso, se você procurar esse D, ele vai informar que é uma cabeça de ouro. Mas, Zap, eu quero colocar outra cabeça. Como eu faço isso? É bem simples. Você vai entrar no nosso amigo Google. Opa, eu coloquei Google Gmail. Deixa eu tirar isso aqui. Eu não sei por que eu coloquei Google Gmail. Vai, vamos entrar no Google. E você vai fazer a seguinte coisa. Você vai colocar Minecraft Cabeça Custom. Vai ter que colocar em inglês. Você vai entrar no primeiro link. E aqui, você vai ter acesso a todas as cabeças do Minecraft. Você vai colocar o nome diamante em inglês. Diamante. E aqui, vai aparecer todas as cabeças personalizadas. Nesse caso, eu coloquei diamante. Mas, a gente está procurando gold. No caso, ouro. Aqui, vai aparecer todas as cabeças personalizadas. Nesse caso, eu estarei pegando um bauzinho. Você clica na cabeça. Desce lá para baixo. E você vai pegar esse D aqui. Você vai copiar. Vai entrar nas configurações. E você vai fazer a substituição. Isso quer dizer... E agora, temos outra cabeça personalizada. Aqui, nós temos um anúncio. Esse anúncio vai ser gerado no servidor. No caso, o post para a pessoa. E aqui, nós temos o comando. Quais são os comandos que você quer executar quando o jogador ativa o VIP? Nesse caso, como esse aqui é um servidor vazio. Não tem nada aqui dentro dele. Infelizmente, não tem nenhum comando específico que eu possa utilizar. Eu posso utilizar, sei lá, o GameMod. Então, eu vou utilizar o GameMod só para fazer a representação para vocês terem ideia. A gente apaga essas duas coisas. Apertamos Enter. E copiamos essa linha aqui de cima e colocamos aqui embaixo. Deixa eu copiar bem direitinho mesmo. Tá, tá certo. Nessa parte aqui, no caso, a gente vai ter que colocar o comando que tem que ser executado. Nesse caso, estarei colocando GameMod 1. E aqui o nome do jogador. Nesse caso, para a gente identificar o jogador, a gente tem que colocar... Porcentagem, jogador, porcentagem. Beleza? É praticamente isso. Quando o jogador ativar o VIP, qual comando vai ser executado? No caso, vai ser GameMod. Ah, Zap, mas eu quero dar pontos para o jogador. Estou utilizando PlayPont. Se você estiver utilizando PlayPont, provavelmente o comando PlayPont é... Play... Eu acho que não lembro. Eu não lembro exatamente. É ponto, jive... Jive, a quantidade e jogador. Provavelmente é assim. Mas isso aqui vai dependendo muito do plan que você está utilizando. Nesse caso, eu só vou liberar o GameMod para mostrar que está funcionando. Logo em seguida, nós temos o segundo VIP, que no caso é o VIP+. Segue o mesmo procedimento. VIP+, nome do VIP. Nós temos novamente a cabeça. Nesse caso, como é um VIP um pouco mais poderoso, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar diamante. Então a gente coloca diamante. Eu acho que eu esqueci de dar um espaço. É, esqueci de dar espaço. Vamos ver se aparece... Não apareceu. Hum... Deixa eu colocar... É... Vai, pronto. Nossa, eu estou colocando muito errado. Um diamante... Chest. Aqui apareceu. Beleza. Ó, temos esses diamantes... Esses coisinhas aqui. Eu vou... Sei lá. Eu queria igualzinho o outro, mas não tem. Então eu vou selecionar esse aqui, que está bem legalzinho, mano. E você sabe que a gente consegue localizar o outro igual? Eu vou ver daqui a pouco. Vamos copiar aqui. E aqui nessa parte a gente cola. Aproveitando também, eu vou ver se eu consigo achar outro baú desse aqui. É... Goldie... Chester. Será que a gente consegue? Consegue, olha só. Que sorte. Copiamos também aqui o link. Eu vou colocar, fazer a substituição. Segue o mesmo procedimento. Desse que vai mandar o que no chat para o jogador. E qual comando vai ser executado a partir do momento que ele ativa o VIP. Nesse caso, o comando que vai ser executado vai ser GameMod2. Beleza? Pronto. São essas configurações aqui. A única configuração que realmente eu não consigo mostrar para vocês é do próprio PayPal. O PayPal, ele precisa do nome do usuário, senha, assinatura e sandbox. Que no caso é uma configuração meio privada. Essas informações só vocês mesmos conseguem utilizar. E eu tenho o PayPal, só que são informações meio privadas. Mas, né... Bom, só isso para falar a verdade. E agora vamos entrar lá no servidor e fazer o nosso coisa. Beleza? Ah tá. E aproveitar também e fazer só uma coisinha também que eu esqueci de fazer. Eu vou ter que criar um grupo chamado VIP. Porque aqui no nosso PMXX não tem esse grupo. Então, vamos acionar VIP. E VIP+. Aqui eu vou ter que deixar false. E aqui também estarei deixando false. Nome do usuário. Vamos apagar. E pronto. Beleza? Lembrando que quando você vai criar sistema de VIP, é necessariamente que os ranks estejam aqui. E aliás, eu fiz um vídeo já ensinando como criar servidores utilizando o PMXX. Vamos ligar o servidor. E faz aquela propaganda novamente da Premium Host. Pessoal, agradeço a Premium Host por que ela está fazendo a gente fazer esses vídeos aqui. Então, mano. Você do outro lado está procurando alguma empresa de hospedagem? Vem agora para a Premium Host. Link na descrição. A melhor empresa de hospedagem da comunidade Minecraft. Beleza. Fez a inicialização no servidor. E agora a gente vai entrar novamente lá no nosso server. Vamos colocar em local host. E nós entramos aqui. Nessa parte aqui é o resistor. Vamos registrar. Como eu estou com o AP dentro do servidor. Ele vai aparecer a parte do staff. Deixa eu ajeitar esse aqui logo. Beleza. Erro no meu... Da minha digitação. Mas vamos lá. Pessoal, eu vou tirar meu AP. Eu vou me mover de tag. Use zapcraft. Grupo set. Default, no caso. Eu não tenho permissão. Não tem problema. Eu me movo assim mesmo. Bom, nesse exato momento. Deixa eu... Vamos ver se eu vou me mover de cargo. Caso não, eu acho que eu estou com... Eu acho que eu estou como um... Admitido. Eu estou como um membro. Quer ver? Membro. Deixa eu entrar aqui. É, vai. Continua aqui. Não tem problema, não. Bom, é o seguinte. Eu estou com um cargo normal, falar a verdade, tá? Não tenho uma permissão para fazer as coisas, tá? E agora eu vou me dar VIP. Como dar VIP? É bem simples. Tem uns comandos básicos aqui. Do próprio plugin que ele disponibiliza e a gente pode perceber. A gente pode saber quais são os comandos que a gente pode utilizar. Nesse caso, os comandos que a gente vai poder dar... Os comandos que a gente vai poder utilizar é dar VIP, converter, ativar VIP, dar VIP, deletar chave, editar VIP, enviar chave, papapá. Nesse caso, no console, eu vou dar o comando dar VIP. Vamos entrar no console e colocar dar VIP. Logo em seguida, a gente vai colocar um nome... Vamos apertar aí para saber quais são os comandos que a gente... Como a gente vai usar. Nesse caso, a gente vai colocar o nome do jogador. No caso, o Zapcraft. Qual é o VIP? Nesse caso, o VIP vai ser o VIP. E o tempo dele? Nesse caso, a gente vai colocar um dia só. Quando o jogador receber o VIP, praticamente, ele já vai estar com o VIP dele. Nesse exato momento, eu já estou com o VIP. Se eu quiser ver o VIP que eu estou, é só colocar ver VIP. É tempo VIP? Eu não estou lembrando exatamente o comando. Deixa eu ver. Me encogindo, né? Ver VIP é ver dias, eu acho. Pronto. Você pode perceber que eu estou, nesse exato momento, utilizando esse VIP. Aqui vai mostrar qual é o VIP atual e quantos dias eu tenho de VIP. Se eu quiser trocar de VIP, eu posso trocar. Mas, nesse caso, eu já estou usando só um VIP. Mas, vamos simular que o jogador adquira outro VIP. Nesse caso, é o VIP+. Vamos dar o VIP+. Você pode perceber que eu já estou com o VIP+. Vamos colocar ver dias. E você pode perceber que atualmente eu estou utilizando o VIP+. Vamos simular que o jogador queira mudar de VIP. É só o cara vir aqui e trocar VIP. E vai aparecer quais são os VIPs que ele tem acesso. Nós temos o VIP normal e o VIP esse aqui. Atualmente, estou utilizando esse. Esse aqui, temporariamente parado. Eu vou clicar nesse e, praticamente, eu troquei de VIP. E agora, eu estou com o segundo VIP. Bom, esse aqui é o meu vídeo. Tomara que tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Infelizmente, eu não posso ensinar para vocês agora a fazer a vinculação com o PayPal. Porque meio que envolve algumas informações privadas. Então, para não ficar tão chato e tão mais longo. Eu prefiro ensinar essa parte bem básica mesmo. Mas, se por acaso, o vídeo tem uma boa visualização e uma boa quantidade de likes. Eu posso me aprofundar um pouco mais. Fazer um sistema bem interessante. Bom, finalizando o vídeo por aqui. Tomara que tenha gostado. Se você gostou, deixe um like. Se inscreva-se no canal. Não se esqueça de avaliar. Se possível, comentar. E até mais. Tchau.